É, Adonias, a gente solicitou a estrada do Centro do Cirino, que liga o povoado Calumbi ao povoado Criulê, uma estrada de 9 km. A gente foi lá ontem visitar mesmo, a gente só sabe andando, olhando, lá não está passando carro. E lá, na verdade, essa estrada, ela nunca foi feita. Houve requerimento, mas nunca foi feita. E a gente espera que o prefeito Raimundinho vá ajudar lá, eu tenho certeza que ele fará essa estrada, porque ligará dois importantes povoados. O povoado Calumbi, que é um povoado muito grande, presidente Dutra, lá tem seu Chico Alves, que é um morador muito antigo lá, tem o Bastião, e diversos moradores que têm propriedade lá, e solicita dessa estrada. E no povoado Criulê, que é um povoado também grande, você vai interligar os dois povoados. Então, eu tenho certeza que será atendido pelo prefeito Raimundinho. E a gente vai continuar nosso papel, estivemos ontem visitando o povoado Lagoa Cercada, que está sendo feito todo o pissarramento, pegando da Lagoa Cercada até sair no materno, o nosso doutor Adriano Berrospo, então está sendo feito. Estivemos também no bairro Centrinho, e hoje agora a gente foi informado que já começou também o pissarramento do bairro da Granja. E assim a gente vai cumprir nosso papel de fiscalizar e de solicitar melhorias para a população. Então, a gente, nós somos do Legislativo, quem executa a obra é o prefeito. Então, a gente vai cobrar dele para que as obras sejam executadas e parte dela já está sendo feita. O senhor anda fiscalizando não só aquilo que falta fazer, mas também o que está sendo feito, né? Tem muito a se fazer e tem muito que já foi feito. Então, a gente vai continuar cumprindo nosso papel, pedindo, solicitando, fiscalizando. Inclusive, ontem no bairro Centrinho, está sendo feito o serviço de pissarramento, e tem alguns moradores que o esgoto das suas casas está indo direto para a rua, não está passando na sarjeta. Então, a Blitz Urbana, a gente entrou em contato com a Blitz Urbana, veio lá, fiscalizar, notificar os moradores, dar um prazo para melhorar, porque esse serviço que a gente está fazendo, quem vai ser beneficiado é a população, porque alguns moradores mesmo, eles chamam, olha, morador tal tem que se adequar. Então, ele vai lá, tem o tempo para ele se adequar e melhorar, porque o pissarramento, o fã em Deus, posteriormente, o asfalto, ele será de benefício aos moradores que lá residem.